Olá Heroes! Você gostaria de estudar o método Shimol de violino inteiro comigo? Então clica no link que está na descrição desse vídeo e coloque seu e-mail. Vou preparar um curso especial para você, tirar todas as suas dúvidas e te fazer tocar direito do começo ao fim. É isso aí, coloque seu e-mail e nos falamos por lá. Um abraço! Olá Heroes! Tudo bem? Hoje nós iremos aprender o método Shimol! Vamos para a lição número 72 do Shimol. E a principal barreira que os alunos encontram é na troca de corda. Então quando ele vai lá trocar... Ele sente um certo desafio nessa troca. Então a gente vai vencer essa barreira e eu vou mostrar como pular essa barreira. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma certa barreira nessa coisa de mudança de corda. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer e é claro, é tocar lento. Lento! Então ó... Lento na mudança das cordas. Sol, si, ré, sol, si... Então uma vez na corda ré, duas vezes na corda lá. Não, é três vezes na corda lá. Então uma, sol, si, ré. Não, é duas vezes. Uma na corda mi, uma na corda lá, uma na corda mi. Vem de novo. Sol, si, ré, sol, lá, fá, sol... Então em corda solta a gente está treinando, tá? Vamos um pouquinho mais lento. Sol, ré, lá, lá, mi, lá, mi, mi... Esse é o treino para a gente ter habilidade na mudança das cordas. Então a gente ainda não está colocando os dedos. Então... Ré, lá, lá, mi, lá, mi, mi... Mais lento. Ré, lá, lá, mi, lá, mi... Um pouquinho mais simples, né? Ré, lá, lá, mi, lá, mi... Ré, ré... Ré, lá, lá, mi, lá, mi, mi... Ré, ré... Agora vamos colocar o dedo e ir bem devagar. Sol, si, ré, sol, lá, fá, sol... Para o arco. Mais uma vez. Um pouquinho mais. Outro exercício para facilitar essa mudança de cordas são os ritmos. Então vamos fazer assim, a primeira mais longa e a segunda mais curta. Então, sol, si, ré, sol, lá. Tá, então no grupo de dois, a primeira mais longa e a segunda mais curta. Mais uma vez. Isso tudo sem colocar muita força. Não precisa colocar força, não é? Porque a gente está treinando uma mudança de corda, não a pressão, tá? Não som, tocar mais forte ou não. Agora a gente vai fazer o contrário. De duas notas, a gente vai fazer a primeira mais curta e a segunda mais longa. Você só pode passar para frente quando você tiver resultado, você não errar nenhuma nota, né? Então, ó. Se você gaguejar, repete. Agora são uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas, né? No começo. Agora a gente vai fazer a primeira mais longa e a última mais longa. Mais uma vez. A primeira mais longa. E a última. Ok? Mais uma vez agora. A gente vai fazer as duas do meio mais longa. Então, ó. Sol, si, ré, sol, lá, sol. Aqui normal, tá? Então, as duas do meio. Sol, si, ré, sol, lá. Para que servem os ritmos? Os ritmos servem para ligar a mão esquerda com a mão direita. Então, eles vão em conjunto, você fazendo o ritmo. Certo? Então, ó. De novo. Agora, a gente vai fazer lento, normal. Teve facilidade? Maravilha. Não teve? Volta nos ritmos. Então, a primeira mais longa. Tá? Então, volta aí no YouTube. Você não consegue fazer. Volta um pouquinho e refaz esses exercícios até você ter facilidade nos ritmos. E aí, sim, você pode tocar como está aqui, né? Lembrando que quando a gente esbarra nas cordas, o problema está na direção, né? É você não saber qual é a direção. Então, aqui, esse ângulo. Depois, ângulo da corda lá. Depois, corda mi. Corda lá. Corda mi de novo. Então, você tem que ter isso. Tá certo? Aí, continuando, é a mesma coisa. São duas vezes, então. De novo. Aí, se lembra da lição número 70, que você deixa o sol e aí você coloca o mi? Você deixa aqui. Sol, sol. Continuação. Mi, mi. Solta lá. Mi, sol. Segundo dedo. Todo o arco. Ré, sol. Segundo dedo. Dó. Ré, dó, si, dó. Tudo na ponta. Dó, todo o arco. Ré, dó, si, dó. Lá, dois, três. Agora, a mesma coisa. De novo. Ré, dó, si, dó. Continuando. Quarto dedo. Deixou o sol e foi para o mi. Um dedo de distância. Ré, dó. Todo o arco. Si, lá, ré. Todo o arco. Dó, si. Todo o arco. Lá, sol. Agora, um tempo, três notas. Lá, si, dó. Ré, fá, sol. Três tempos. A questão de a gente fazer corda solta, né? Dó. Que é a barreira da maioria das pessoas. É você realmente saber que corda está, né? Dó. Né? Quer que eu... Se você não sabe fazer em corda solta... Sol, si, ré, sol. Lá, fá, sol. Sol, si, ré, sol. Lá, fá, sol. Ré, lá, lá, mi, lá, mi, mi. Com os dedos, você não vai fazer também. Entendeu? Então, você tem que fazer com corda solta. Tem que conseguir fazer. E bonito. E aí sim, você coloca os dedos. Tá. Vamos continuar. Segunda parte. Aqui é uma escala subindo e descendo. Sol, lá, si, lá. Sol, fá, sol. Mi, mi. Sol, lá. Terceiro dedo na corda ré. Corda solta. Si, lá, sol, fá, sustentando. Sol, mi, mi. Mesma coisa. Tudo o arco. Mi, mi. É a mesma figura, só com outras notas. Sol, fá, mi. De novo. Sol, fá, mi, fá. Sol, fá, mi. Sol, fá, mi, fá. Si, si. Primeiro dedo. De novo. Sol, fá, mi. Sol, fá, mi. Todo o arco. Si. Corda solta. Duas pra cima. Sempre que tem esse estacato ligado. Duas pra cima. Si, mi. Fá, sol, lá. Esse é a tercina. Três notas ao mesmo tempo. Em um tempo. Fá, sol, lá. Si. Ré sustenido. Tem o ré aí. Terceiro dedo. Tem uma figura de sustenido. É pra você esticar mais o dedo. Então se o ré aqui. Vai ser mais esticado. Si, ré. Aí você pode usar o quarto dedo como medida. Então, ó. Terceiro dedo. E o quarto dedo, que é igual ao mi, fica juntinho do ré sustenido. Mi. Ré. Mi. Bá sustenido. Sol juntinho. Aí é normal. Todo tá. Quarto dedo. Todo o arco. Mi, ré. Do, si, mi. Do. Do, si, lá. Sol na ponta. Mi, fá, ré. Agora. Todo o arco. Ré. Todo o arco. Si. Ré. Parando. Todo o arco. Agora, sol na ponta. Ré. Do, si, do, lá. Agora, do começo ao fim. Então, você vai do começo até o meio onde está escrito. Fim. Do, si, do, lá. 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 Aqui ele pede uma repetição Então a gente vai voltar Sempre pensando em relaxar Nunca fazendo muita força Segunda parte Segunda parte Agora começou o fim Dois, três Espero que você tenha gostado Esse vídeo eu sei que eu tenho pouco tempo aqui para te explicar Mas se ficou alguma dúvida Meu, para, vai devagar Porque o princípio é esse É você fazer a corda solta É você treinar bem devagarzinho E vai acompanhando os dedos Estou te falando Vê a partitura aqui Ah, então essa nota Então faça assim Assado Veja no vídeo como eu estou fazendo Como eu estou colocando Em que região do arco E aí você vai pausando Vai voltando E vai fazendo Todo dia vai subindo degraus Tipo, vai resolver isso Não fica aquela ânsia Não fica aquela ânsia que Ah, eu não consegui agora nesse momento Mas todo dia a gente pode subir degraus E conseguir vencer Então estou te dando os caminhos Para você vencer essa lição Ok? Então se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui Se você não é inscrito Se inscreva Quando você clica no botão Se inscrever Aparece o balangulando Lá o sininho Clica nesse sininho Que você receberá Nos nossos próximos vídeos Do Violin Hero Te espero na próxima